Toda feira de doer, vendo e chorando, e não acreditando, vendo e chorando. A minha confiança era muito grande. Nós nunca esperávamos que fosse derrotado pela Itália. A equipe vinha jogando, encantando o mundo, né? Tínhamos muita confiança, muita convicção, muita certeza. E era possível não ter? O Brasil era o único que vencera todas as partidas na Copa. Jogava pelo empate para chegar às semifinais. Tinha o melhor ataque e o que dizer do time. Voa, canarinho, voa. O time jogava bonito, jogava para frente. Tinha um meio campo maravilhoso. Se fala muito no quadrado de hoje. Mas o que é quadrado melhor que seria? Eu falo, vamos dizer que é brincadeira, né? Individualmente, eu só tinha craque, só tinha fera, sabe? Eu nem me incluo nisso pelos jogadores que tinha. E a Itália, que havia vencido apenas um dos quatro jogos da Copa, sabia do tamanho do desafio que teria pela frente. Que eu diga Bruno Conte, atacante do time italiano. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Bruno Conte, depois do jogo Itália-Argentina. Ele claramente, ele entendia que seria quase que impossível a Itália ganhar no Brasil. Mas isso não era só o Bruno que sentia. Os papos italianos, e a gente sentia que a Itália, de repente, se você ganhasse da Itália com um ganho, empatasse com o Brasil, voltaria para a Itália muito bem. A preocupação italiana se justificava, principalmente depois de uma atuação impecável do Brasil contra a Argentina. A gente imaginava, poxa, a Itália não está tão bem contra a gente como a Argentina. Pode ser que seja um jogo mais fácil. Bom, se ganhamos da Argentina 3x1, quanto a Itália, que era um time inferior, vamos massacrar a Itália. Eu acho que foi até um excesso de confiança. Hoje eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que houve excesso de confiança. Só se ele sentiu isso. Pelo contrário, apesar das dificuldades de jogar contra a Argentina, campeã do mundo na época, a Itália sempre foi mais complicada para se enfrentar. E a derrota, que parecia impossível, aconteceu pelos pés e pela cabeça de Paulo Rossi. O nome dele, na minha cabeça, não dá para esquecer mais, né? Os erros do Brasil, as reclamações que começam a aparecer e as emoções de um jogo tristemente inesquecível, você vê no próximo bloco. Tem um dos gols que eu gostaria de ter feito na minha carreira, teria sido um gol de empate daquele jogo. Foi um jogo que nós erramos mais do que acertamos. E cada vez que a gente errava, a gente era penalizado. Coletivamente, nós não tivemos, talvez, o que a gente esperava, né? E individualmente, talvez menos ainda, né? Quando o Tele optou por mim, pelo Falcão, pelo Sócrates e o Cerezo, a gente nunca jogou junto. De 80 a 82, eu não participei da seleção brasileira. Apenas sabia pelos resultados, porque na época era impossível o jogador sair da Europa e jogar no Brasil com uma série de situações. Os times não liberavam. Então, eu só me apresentei à seleção brasileira um mês antes da Copa. Com a entrada de Falcão no time, Paulo Isidoro acabou na reserva e não gostou. Eu fui muito prejudicado ali, porque a seleção já vinha acostumando ali com a minha maneira de estar jogando. Ali eu auxiliava muito bem o meio de campo. Então, quando houve aquela mudança assim brusca, né? Muitas pessoas ficaram surpresas. Eu me lembro que alguns jogadores chegam para mim e falaram, pô, não estou entendendo essa aí, não. Mas a gente tinha que respeitar o Tele, porque quando ele mexia na equipe, era para o bem da seleção. O Paulo Isidoro fazia aquela função ali pelo lado direito. Então, eu acho que o time estava muito acostumado com aquele, o Leandro, principalmente, com aquele apoio ali pela direita. E eu acho que faltou. E acho que a Itália soube aproveitar bem, porque o primeiro gol saiu justamente por ali. Cinco minutos depois, o Brasil teve a chance do empate. Uma bola sobrou na frente do Zico, sozinho, sem marcação, sem o Gentili colado nele, coisa raríssima de acontecer. E o Chulapa pegou a bola. O Chulapa era na frente do Zico também. E a chuta era dele. Pegou a bola, chutou a bola em gol com a perna direita, que não era boa dele. O galinho ficou doido. Era a bola da... Talvez fosse a bola do jogo, inclusive. Ansiedade, não critico ele, não. Eu acho que, como estava na perna direita dele, na minha direita, eu acho que era... Talvez ele tenha se afobado. Isso é normal, poxa, de um companheiro. Porque o Serginho não era um cara egoísta. Temos que correr atrás. E aí conseguimos um empate, uma jogada bonita. Inclusive, o Zico conseguiu sair do Gentili, que estava grudado dele. E o Sox fez uma passagem. Nós empatamos 10 minutos depois, sofreu outro gol. Foi uma saída de fora da área, uma bola fora da área. Eu, como volante, com característica de que tem que ser de todo volante, procurei sair jogando com a bola. E nesse passe meu, houve uma indecisão. O Paulo Rossi recebeu a bola e o Mateus fez o gol. Eu, depois de muitos anos, eu fui assistir o jogo. Olha, nosso time jogou muita bola. Nós jogamos muito bem. Eu joguei muito bem. No primeiro tempo, a gente já começou a sentir... Tinha confiança, mas as coisas começaram a dar errado para o nosso lado. Não estava dando tanto certo. E dando mais certo para a Itália. A força daquela seleção era a facilidade que se tinha de passar, sempre dando opção para quem estava com a bola. E o segundo gol foi exatamente assim. O dominei a bola, o Sereus passou e levou a defesa também. A imagem inesquecível das veias de Falcão. E o 2x2 garantia a classificação para as semifinais. Mas o Brasil queria mais. Eu entrei nesse segundo tempo e o Guitele me recomendou que o time não recuasse. Que eu entrasse e fizesse para que o time jogasse para frente. Porque era característica dele, né? Não queria jogar para não estar de um par. Faltou um pouquinho de experiência, na minha opinião. Pô, pessoal, o empate é nosso. A gente tem um pouquinho mais de... Sabe, segurar um pouquinho mais para a gente poder jogar pelo regulamento. O time não era um time que jogava para trás. Não era um time defensivo. Mesmo que a gente quisesse jogar, a gente sairia de nossas características. E, ironicamente, o time que não jogava para trás estava inteirinho dentro da área no terceiro gol da Itália. 11 brasileiros. E, mesmo assim, a bola, ingrata, achou Paulo Rossi. A partir daí, foram 16 minutos e 56 segundos de agonia, em busca de um gol que nunca veio. O único lance que eu lembro, que eu recordo muito bem, foi o lance final. O lance que eu bati uma falta, o Oscar entrou de cabeça, foi muito bem, capturou bem o Zofi. Pegou a bola, então, e no último minuto, seria um empate, seria a nossa classificação. Foi a defesa da vida dele. Seria o gol da minha vida, né? É, né? Um gol que muita gente espera até hoje. O próximo bloco, a dor e a superação de uma geração inesquecível. Puxa vida, né? Com esse time não vencido, agora, quando que vai poder ganhar novamente? Era uma coisa só, só era gostoso, irmão. Então, eu acho que o futebol tinha que acabar, né, naquele momento. Não, parou, não vai ter mais campeonato. A Itália fez um grande jogo. O time italiano jogou muita bola, jogou muita bola. Eu acho que se você for pegar no contexto geral, eu acho que eles mereceram. Ali naquele momento, eu falei, não, vontade de parar de jogar bola. Nós chegamos a ver se ela, um olhava para a cara do outro e chorava. Um olhava, chorava, o pessoal, todo mundo chorando. Eu lembro de uma cena ainda do Gilberto Tinha, nosso preparador físico, que ele chegou, tinha uma porta assim, ele deu um murro na porta, o braço dele entrou até aqui na porta, aquela coisa toda. E a gente não tinha nada para falar, ninguém conseguia falar nada. Um olhava para a cara do outro e chorava. E a gente não acreditava no que estava acontecendo. Começa a bater uma tristeza profunda que você não tem muito o que falar, tem que silenciar e pronto. O ambiente era um funeral, né? Porque nós tínhamos a convicção de que nós, por bem do futebol, deveríamos ter ganho. Quer dizer, eu ainda me lembro que o Tele, na hora da entrevista coletiva, depois do jogo contra a Itália, quando ele entrou na sala de imprensa, mais de 400 jornalistas, todos eles em pé, batendo pau. É um vazio, dá um vazio absoluto. É uma coisa muito triste, mas você tem que viver isso. É uma coisa que perder a mãe, perder o pai. Não tem como você reverter o processo. Ele já aconteceu e você tem que consumir internamente para sair dali melhor. A gente tem percalços, a gente tem tristezas, mas a gente vai esquecendo. A pessoa tem que saber perder para levantar e conquistar e ser vitorioso na frente. Às vezes a gente vê algumas pessoas falarem que é a geração perdedora. Eu não penso assim. Eu acho que é uma geração vencedora, porque é conhecida mundialmente e reconhecida por todo o brasileiro, né? Todo o povo brasileiro com uma das melhores seleções. Isso é muito bom. De 94, se você perguntar para mim, eu sei, cara. Você acredita? É uma coisa que marcou, uma coisa que, pelo menos, ninguém sabe a escalação de 94 e foi campeão mundial. Então eu preferia estar nessa situação do que estar com a situação de 82. Eu estive agora na Síria e o pessoal falando. Só falando da seleção de 82, no Irã a mesma coisa, na Turquia mesmo. A tristeza que eles tiveram também, como se eles fossem brasileiros, quando o Brasil perdeu. Porque todo mundo estava torcendo para o Brasil. Eu viajo para a Itália e para a Europa, todo mundo fala, até na Arábia. Todo mundo fala, quando eu estava no Japão, a seleção de 82. É porque nós tínhamos esse algo mais. Recentemente estive com alguns companheiros, no jogo de 50 anos, do goleiro da Saefe, que foi o goleiro da Rússia naquela Copa. E eles não conseguem entender. Pô, como é que vocês conseguiram perder? É essa a pergunta que eles sempre fazem. São 25 anos passados. O que eu percebo, no mundo todo, muito mais que aqui no Brasil, é que, para todos, em diferentes culturas, aquele time representa o que é futebol, no gosto popular. Foi a melhor seleção brasileira que eu joguei. Foi aquela de 82. É um orgulho. É um orgulho e um privilégio ter participado. Na verdade, muito mais que o futebol, eu fiz grandes amigos. Isso vale mais que o campeonato. De prazer e privilégio. Graças a Deus que eu joguei na seleção de 1982. Graças a Deus. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo o pé de um rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo o pé de um rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo como foi feito. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo como foi feito. Ê, saudade. E no próximo bloco, como foi a manhã da seleção de Dunga, depois da goleada em cima do Chile? E o que você traz pra gente aí da Itália, Carlos Gil? Os cabelos brancos, a barriguinha, pouco fôlego. Quem dera tivesse sido assim 25 anos atrás. Mas não foi. Por isso, Paulo Rossi tornou-se o carrasco do Sarriá. Uma entrevista exclusiva com ele, você vai ver daqui a pouco, no Esporte Espetacular. Um menino, que no meio de tantos outros, ainda se diverte com a bola. A bola também se diverte com ele, pregando peças neste menino de 50 anos, que hoje ensina segredos aos filhos dos fãs de ontem. Dos fãs de sempre. Para quem este menino, este bambino, continua a ser um bambino d'ouro. Ouro conquistado em um verão há 25 anos. Na fábula chamada Copa do Mundo da Espanha, ele foi o herói de uma nação. E foi também o vilão. O pesadelo do qual uma outra nação jamais acordou. Ele havia jogado quatro partidas e não havia marcado nenhum gol naquele Mundial. Contra o Brasil fez três. Depois tornou-se o artilheiro da Copa do Mundo de 1982. E o campeão. Eu estou falando de Paulo Rossi, o homem que fez o Brasil chorar. Paulo, esse é o título da sua biografia. Foi o jogo mais importante da sua vida? Talvez sim. Acho que foi o que me projetou para a história. E no imaginário coletivo, o jogo entre Itália e Brasil ficou na memória de todos, também dos italianos. Sobre isso não há dúvidas. Creio que tantos anos depois, as pessoas lembram muito de mim por causa daquela partida. No dia 5 de julho de 1982, Brasil e Itália se enfrentaram no Estádio Sarriá. No dia 4 de julho de 1982, como você se sentia? Para mim era seguramente o jogo da vida. Ou dentro ou fora, não havia alternativa. Mas acho que o jogo anterior contra a Argentina foi fundamental para a Itália, porque nos fez ter a ideia da real possibilidade de vencer o Mundial. Havia muito respeito. Sabíamos que encontraríamos um time extraordinário. Mas não tínhamos medo. Naquele dia, nós jogamos querendo vencer. E sabendo que era possível vencer, se jogássemos como a Itália sabe jogar. Alguns jornalistas brasileiros e também estrangeiros dizem que aquela derrota da seleção brasileira foi um mal para o futebol arte e para o futebol mundial. Qual é a opinião de um italiano sobre isso? Creio que a Itália mereceu vencer aquela Copa. Mereceu porque venceu e convenceu. E não é fácil em um Mundial vencer e convencer. Em algumas partidas, nas primeiras, tivemos dificuldades, é verdade. Mas nas últimas quatro, a Itália foi superior a todos. Não acho que possa haver contestação, que se possa dizer que o final da história poderia ter sido outro. Quatro anos antes, na Argentina, talvez tenhamos jogado melhor, mas não vencemos. A meu ver, fez uma Copa de 78 melhor do que a de 82, só que em 82 ele fez os gols. Em 78, não. Este é o futebol. Provavelmente não tínhamos a convicção que tivemos em 82. Pergunto a ele se a Itália teria vencido novamente em uma outra partida. Não dá para dizer. O futebol é bonito porque é imprevisível. Muitas vezes, os times com menos qualidade vencem os de mais qualidade. Esse é o futebol. Mas eu acredito que o destino dizia que aquela partida era nossa. Eu acredito que o destino era que aquela partida provavelmente era do Vestino Oriente. A Copa de 82 era tudo ou nada para Ross. Atacante revelação do futebol italiano no fim dos anos 70, ele se envolveu em um escândalo de resultados forjados no campeonato nacional. E ficou dois anos suspenso. Foi uma revanche pessoal, uma volta por cima. Mas entre os jogadores sempre é maior o sentimento de querer mostrar que você é melhor do que o rival. Fazer com que todos vejam que você é o melhor. Ele vinha com atuações bem abaixo do que ele poderia render, principalmente porque ele vinha envolvido com uma série de problemas. Tecnicamente eu acho que era o pior jogador da Itália, na minha opinião. Porque ele tinha muita gente boa ali, quer dizer, estou falando do meio de campo para frente, sem contar os marcadores. A mesma, o Líbero era muito mais habilidoso do Paulo Rossi, do Xireia. Mas tinha Antonioni, tinha o Bruno Conte, eu não tinha maço. Eu não tinha maço. E ele fez gol. Fez seis gols na Copa. Três contra o Brasil, depois fez mais dois e um. E saíram campeões, quer dizer, se tivesse feito três gols. E se tivesse tido três a três o jogo, nem lembrava do Paulo Rossi. Aquele dia eu estava iluminado. Alguém lá em cima olhou por mim, é claro. Eles fizeram de tudo para vencer a partida e não conseguiram. Não porque erraram, mas porque a Itália foi muito bem naquele dia. Eu te digo que quando se vence um time como aquele, você sente muita satisfação. Mas tristeza ao mesmo tempo, ao vi-lo fora da Copa. Só que um dos dois teve que perder antes. E naquele dia, a Itália foi melhor que o Brasil. Me desculpem, mas melhor para a Itália. Graças a Deus. Salud, uma praça. 90 minutos que completaram 25 anos de duração. E até hoje, o placar continua. Três a dois para a Itália, de Paulo Rossi. O homem que fez o Brasil chorar. 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 O homem que fez o Brasil chorar.